Fala galera, o Winchester aqui, este é o segundo vídeo do dia e é a terceira parte do conteúdo de hoje pra vocês. Eu realmente esperava trazer outro vídeo que inclusive já estava gravado, mas acredito que o assunto que a gente vai comentar aqui rapidamente seja de maior interesse de todos. E também pra avisar o pessoal que ainda está chegando do serviço, quem ainda não teve tempo nem de acompanhar a live e não está tanto assim por dentro das mudanças inusitadas para o novo evento de coleção. Acredito que todos já saibam, hoje às duas da tarde o evento Assalto Urbano ficou disponível em todas as plataformas. É um evento de coleção comum, então você pode adquirir as skins sem gastar um único centavo se você tiver metais de criação o suficiente, coisa que não deve espantar a muitos. Agora o que chama atenção e isso me desanimou bastante com o evento foi a mudança que eles aplicaram para o modo 3 chances. Aquele modo onde a comunidade estava apontando como o melhor modo já lançado porque além da gente durar muito mais tempo nas partidas, você poderia spawnar até 3 vezes sendo uma do spawn inicial e mais 2 respawns do modo. Fora que este é um modo onde o pessoal conseguia formar muita kill e muito damage. E pois é galera, conseguia, não consegue mais. Infelizmente eles removeram a contagem de kills para o 3 ataques ou 3 chances como queira, o 3 strikes. O que significa que não importa quantas kills você pega ou quantas vezes você morra, neste modo isso não vai aumentar o número de kills que a sua lenda pegou nem alterar os stats da sua carreira. Então o farm de kills só vai servir para números dentro da própria partida. Vai mostrar ali que você pegou 15, 16, 10 kills, mas acabou isso, é resetado, não é adicionado a sua carreira. Esta não foi a minha única decepção, mas foi de longe o que mais me tirou o ânimo para jogar o evento. Eu peço até desculpas pelo pessoal que estava comigo na live e viu eu encerrando a live bem desanimado e muito mais cedo do que eu costumo encerrar as minhas lives. Mas acredito que todos conseguiram entender perfeitamente, além de compartilhar o mesmo sentimento. Eu não disponho mais de tanto tempo assim como antes eu tinha para jogar o game, então eu realmente estava com expectativas bem altas e querendo terminar as minhas 10 kills com o balístico que até agora eu não consegui e eu contava muito com a ajuda desse modo 3 chances para poder aumentar essas kills. Assim como foi nas 3 últimas edições que a gente teve, só que infelizmente as eliminações que você obtém dentro desse modo, como dito, não estão contando. Pelo menos não até o momento da criação desse vídeo. Pode ser que eles revertam, né? Porque tem uma galera reclamando em massa no YouTube e também no Reddit, então a gente não sabe se trata de um bug também que veio com o evento, acredito que não. Só deixando bem claro para vocês que a partir do momento em que a gravação desse vídeo está sendo feita, a gente não consegue pegar kills dentro do modo 3 ataques ou 3 chances. Uma das, se não a coisa que mais animava a galera para jogar o 3 chances era justamente o farm de kills, né? E a gente não está falando daquele squad tryhard full stack que dropava 15, 16, 17 kills cada um dentro dessas partidas. A gente está falando de toda a comunidade do game, porque de fato era um modo onde todos conseguiam pegar um bom número de kills. E isso facilmente, além de não serem imediatamente eliminados durante as partidas, né? Você tinha até 3 mortes, mas em compensação você podia pegar bastante eliminações que compensavam as mortes que você havia sofrido. E eu não sei em quanto a vocês, mas para mim perdeu o sentido do modo, né? Então ficar cerca de 15, de 6 minutos para grindar a partida inteira, sendo que o que você fez ali não vai ser exportado para a sua carreira, apenas o XP, não faz o mínimo sentido para mim e perdeu bastante da graça e do objetivo. Acaba que você mata, mata, mata e morre, morre, morre e a partida acaba ali. Não sei se há um boost de XP, mas acredito que XP também não seja lá a maior preocupação da maioria, né? Então, se você gosta de XP, se você quer pegar XP neste modo, que é a única coisa que você consegue aproveitar para a partida, recomendo então você ainda maximizar isso jogando com amigos, né? Porque você jogando com amigos, você tem aquele boost de XP. Uma outra coisa que me deixou bem desapontado para o dia de hoje, foi que eles anunciaram até onde eu sei o modo Rumble ou o modo Impacto Apex para a estreia do evento, né? Que seria hoje. Só que se você clicar na aba do Impacto Apex, você não consegue jogar o 3 chances deste modo, né? Lá está dizendo que as ligas competitivas do Impacto Apex, que irão se passar com o 3 chances para esta edição, vão começar só amanhã, ao invés de hoje, né? Que foi a tal estreia do evento. E o diferencial desses 3 chances do Impacto Apex é que lá os seus inimigos não serão squads tacados, né? Ou seja, todo mundo seria pareado com aleatórios. Não seria possível você jogar com amigos e squads pré-montados do lobby. Isso pode parecer sem sentido e muito estranho para alguns, mas para o cara que joga solo, como é o meu caso, e sei que é o caso de muitos aqui do canal, especialmente para a galera do console, isso seria um divisor de águas gigante. Uma experiência que me soa muito positivo. Porque todos sabem como que o Apex consegue ser o pior jogo no quesito de... Eu não digo o pior jogo, né? É meio pesado falar isso. Como que o matchmaking do Apex consegue ser o pior no quesito de pareamento de aliados. Se tu assistiu a minha live, né? A minha partida da ranqueada que eu joguei durante a live, tu sabe muito bem do que eu estou falando. E a galera finalmente conseguiu testemunhar o que é que acontece em 99% das minhas partidas, dos meus lobbies e o porquê que eu tomo timeout direto de 10 minutos por quitar das partidas ranqueadas, né? Talvez a real é que eu estou ficando bem de saco cheio de muitas dessas frescuras que têm sido colocadas no jogo e acaba com a experiência que a gente tinha do Apex há mais de um ano atrás. Mas claro, o foco do vídeo não é esse. Sim, alertar vocês das alterações que a gente teve para o evento de hoje, tá? Então, três chances não conta mais kills. Isso tem que ficar claro para você que estava pensando em aumentar as suas kills. Não vai ser mais possível isso se eles não reverterem essa mudança, né? E também o modo do impacto Apex, onde você poderia subir no leaderboards do game, e também vai ficar ativo só amanhã, infelizmente. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você quer dar uma olhada nas skins e o showcase completo do evento, eu já trouxe mais cedo um vídeo destrichando os cosméticos. Estou colocando aí na tela final para vocês. Por ora, isso é tudo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Bye-bye now. Olha esse six-pack da Riff, cara. Olha esse six-pack. Você tem um desse aí, ô funcionário? A sua é diferente, né? A sua é um pouco diferente. First person, pô. Essas skins com esmalte me pegam, cara. Junto tem a skin da 99 também. E bonitona até, mas não gastaria minhas metales, os meus metales de criação com isso. Ela vai custar 1.800 Apex Coins, se alguém quiser craftar ela. Pô, mas esse Iron Sight aqui se for assim... Peraí, volta aqui um pouco. Se esse Iron Sight for desse jeito aqui, cara... É, interessante, tá? Se eles tirassem essa luazinha aqui, essa lua minguante... Ia ficar mais bonito, tá? Ia ficar melhor. Só o Red Dot. Essa skin é bem merda. As skins da Vantage geralmente são bem bosta, né, cara? Geralmente as skins da Vantage são bem feinhas. Acho que a melhor que ela teve foi aquela branca. Que veio junto com uma outra skin do Balístico, tá ligado? Eu não lembro que evento é agora. Mas a skin da Nemez está bonita. A skin da Nemez está realmente bonita. Eles podiam meter um esmaltezinho, né? Tá meio rosa, mas não sei se... Enfim... Não compraria. A da Valk tá ok. Também mostrando... Exibindo um bumbum durinho, claro, né? Porque as skins da Valk são assim. Ou é bumbum durinho ou muito estralado. E o Six Pack dela... Ela dá match com essa skin da Alternator. Tem o Valkyrie escrito, inclusive. A Alternator tá uma arma muito boa, cara. Se tu tiver o cascalho pra gastar com isso. Mas acho que temos skins melhores. Com essa da Loba, por exemplo, tá? Ele devia ter colocado o nome das skins aqui. Ia ficar melhor. Jeans, bota, pá... Bota não, né? Cara, olha essas unhas da... Olha essas unhas, velho. Ficou muito massa sobre a... A luva. Essa skin da Loba, que é um must, tá? Se você é Man Loba... Acho que tu deveria investir. Olha... Cara, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Ficou legal. O sombreado aqui, ó... Onde acaba a luva... Tá bem trabalhado, tá ligado? Aqui é tudo pele, tudo... Tipo assim, a parte do render... Mas ele... O acabamento foi muito bem feito. Foi muito, muito, muito bem feito. Porque morre a parte da veia dela aqui... Já entra... Cara, ficou foda. Essa skin ficou muito foda. Essa ficou bosta, né? Igual a maioria das skins do Newcastle. A grande maioria das skins do Newcastle é bem merda. Mas não dá pra falar que... Eles não estão se empenhando aos detalhes... Só ao longo do tempo, né? A qualidade das skins mudou muito, cara. Essa skin parece uma rara. Tipo da... Da El Star. Pô, tanto a skin de arma, quanto a... A de lenda do Newcastle ficou bem bosta. Aí a gente tem a da... Rampart. Que essa canela aqui... Essa parte da perna ficou muito foda, cara. Ficou muito da hora. E o tênis combinou demais também. Essa skin é bonita. Eu acho que é a segunda skin mais bonita do evento. No sentido das skins de... Meu Deus do céu! É essa! É essa! É essa! Cara, olha essa skin, velho. Olha essa skin da Renlock, mano. Pô, não dá pra tu... Cara, ela é muito vibe BO3, cara. O carbon aqui, tá ligado? Fibra de carbon. Porra, cara! E aí? Pô, mas tá em 4K. Não tem necessidade disso, né? Engravar em 4K ainda. Porra! Mas enfim... Cara, olha essa skin, velho. Muito linda. Deixa eu ver o insight dela. Que isso, filho? Que isso? Nem precisa de mira. Essa é, claro... Se tiver uma skin melhor que essa... Pô... Teremos que gastar alguns metais aqui, tá? Muito linda essa skin, mano. Muito linda essa skin da Renlock. O que me deixa muito satisfeito, porque a Renlock é uma das minhas... Tá ali entre as minhas 3 armas favoritas, né? Ou 5, que seja. Aí já entra as skins épicas, que é bem bosta. Aí dá match com essa skin da Spitfire, que é uma skin bonita até, né? Mas se gastar dinheiro com skins épicas, se você não tem a pretensão de comprar o evento inteiro, pô... É burrice. Tá gastando metal ou é da Apex com coisas necessárias. A skin do Enzo. Dá match com a skin da Wingman. E já tá na hora da Wingman voltar pro drop, né? Já tá mais que na hora. E outra arma entrar. Temos o Profeta. Galera pergunta... Ah, por que que o Win... Toda vez que eu vou fazer um vídeo falando do Seer, eu falo Profeta, né? Por que que o Win toda hora chama o Seer de Profeta? Cara, não tem o porquê. Eu só chamo. Entendeu? Até porque Seer, a tradução de Seer, não é Profeta. É evidente, mas eu chamo ele de Profeta. Ó, skin bonitona, tá? Se fosse um nível lendária... Tipo, se eles tivessem mais trabalhado pra virar lendária, seria uma boa skin. Mas pra época tá bom demais. E aí a gente tem a Prestige do Octane, né? Que, na minha opinião, é a pior skin de Prestige que a gente já teve. Que ela é muito feia. Desculpa, cara. Se tu tá ansioso por essa skin, vai lá. Go for it. Manda bala. Gaste o seu cascalho. Mas... Nem o Finisher é tão da hora assim. Tão, tão, tão da hora assim. Tem quem curta, né? Se chama Mergulho da Morte, né? A gente tava vendo. É. Tem gente que vai curtir. Eu não... Não achei legal. Muito menos esses Dive Trails com essa temática de Tubarão. Aí a gente tem os Banner Frames. Será que vai ter um legal? Porque o... O... Do Saldão lá do Molten Mayhem lá, ó. O Saldão da Lava. Tava lindo. Tanto que a do Pathfinder, nossa. Os caras gastaram uma grana. No bundle do Pathfinder. Porque valia a pena. Realmente, valia a pena. Era uma Recaller de respeito. Mas aqui que não é Recaller, a gente tá vendo que os Banner Frames... Tão, tão... Tão atrativos assim. Temos mini passe de batalha, filhos. Temos mini passe de batalha. A gente vai ganhar quantos metais de criação? Vamos ganhar uma skin épica da... Catalyst. Outra da... G7 Scout. 50 metais de criações. Pingente de arma. Vai ajudar o passe de batalha quem ainda tá completando o passe de batalha. Se você ainda tá completando o passe de batalha... Isso deve te ajudar um pouco. Eu acho que você tá um pouco atrasado, mas beleza. Temos frames gratuitos. Hollow Spray, óbvio, né? Não pode deixar de contaminar a nossa... Pool. Temos um pingentezão. O dronezinho com umas baquetas da hora. Outro pingente. Escape de Koi. A skin é essa aqui. É. Cês sabem qual skin, inclusive, da G7 que ela lembra, né? Se tu jogou Apex lá, na boa época do Apex, você lembra dela. Mas isso, enfim, vamos fingir que é uma skin nova. Totalmente nova. E a skin da Keralist, que tá uma skin ok, né? Indo pra muito boa. Para o nível épico. Lembrando que o novo evento Assalto Urbano vai pro ar às duas da tarde, meus filhos. Às duas da tarde entra o update pra galera. Do novo evento. Espero que vocês gostem. Tchau. Tchau.